Domingo, uma e meia da tarde. Tá fazendo xixi? Não, não, não estou. Ai, meu Deus! Adam Sandler e seus amigos cresceram só no tamanho. Peguei vocês! E vão enfrentar desafios gigantes pra aprenderem a ser gente grande. Pensei que íamos ficar loucos. No Cine Maior. Pensei que íamos ficar loucos.